Naomi Schiff revelou que Lewis Hamilton é um dos seus heróis no automobilismo desde a sua infância e eu explico o motivo dela ter dado essa resposta no vídeo a seguir. Pra quem não conhece, eu sou a Natalia de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Naomi Schiff é uma das pilotas reserva da temporada 2021 da W Series. Ela tem 27 anos e tem nacionalidade tanto de Ruanda quanto da Alemanha. Acontece que, na verdade, ela é um pouquinho mais nacionalizada, podemos dizer assim, porque ela nasceu na Bélgica, cresceu na África do Sul e, atualmente, ela mora no Reino Unido. Bom, ela disputou a primeira temporada da história da W Series lá em 2019 e das seis corridas disputadas, ela somou ponto em duas. Ela terminou duas vezes dentro da décima colocação, então ela terminou o ano com dois pontos. Em 2020, ela foi nomeada pela categoria exclusivamente feminina como Embaixadora da Diversidade e Inclusão e, em 2021, ela assumiu um dos papéis, um dos postos de pilota reserva. Acontece que ela não disputou até o momento nenhuma das corridas, nenhuma das seis corridas já disputadas do calendário. E, ao que tudo indica, ela também não vai correr no Circuito das Américas. Mas não tem problema, porque esse ano, aparentemente, ela assumiu uma posição mais de backstage, mais à frente das câmeras e longe das pistas. Acontece que ela, hoje, está no papel mais de apresentação, ser o rosto da W Series, ser a face que se apresenta da W Series. Ela que está nos vídeos da categoria, ela que apresenta os programas da categoria, chefiada pela Caterine Bondi Moir. Então, se você for no YouTube da W Series, você, com certeza, vai ver a pilota lá. Bom, outro dado bastante notável da carreira da Naomi é que, em 2018, ela disputou as 24 horas de Nürburgring, uma das corridas de endurance mais prestigiadas do mundo do esporte a motor. E, na classe que ela correu, ela chegou na segunda colocação. Então, sim, ela é uma baita de uma pilota e que, esse ano, ela está aí sendo o rosto da W Series. Bom, nessa semana, nas redes sociais, a categoria subiu um vídeo para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Naomi, sobre quem é ela. Ela que usa as cores da Puma, né? Porque, esse ano, a W Series está tendo aí uma divisão, mais ou menos, aí de equipes. E a Puma também é uma parceira da categoria feminina. Então, numa parceria entre a Puma e a W Series, postaram esse vídeo para conhecer um pouquinho mais sobre a Naomi. E uma das perguntas era quem que era o herói dela no esporte a motor. Bom, a Naomi nem titubeou. Ela respondeu logo Lewis Hamilton, porque ele sempre foi uma referência, porque ele, desde quando ela era criança, era o único piloto negro que ela via correr. Então, ela espera um dia ser tanta referência quanto os outros. No vídeo que ela postou, ela disse Bom, desde que eu era pequena, Lewis Hamilton sempre foi aquele piloto de cor que eu me identificava. Então, ele tem um lugar bastante especial no meu coração. E eu sempre fiquei muito motivada a fazer tanto quanto ele já fez e ser tão identificável para as outras pessoas quanto ele foi para mim. E é tudo graças a ele. Então, é bem legal ver que a representatividade importa muito. A Naomi mostrou isso. Ela provou que é importante, sim, você se enxergar. Então, ela enxergou no Hamilton um piloto negro. As meninas da W Series se mostram para as jovens garotas que estão chegando também no esporte a motor agora. Então, se o Hamilton estava lá, a Naomi percebeu que ela também poderia. E se as meninas da W Series estão lá, muitas pilotas que estão correndo hoje no kart podem ver que também podem chegar lá. O mais legal disso tudo é que o Hamilton viu a postagem da W Series, viu o discurso da Naomi Schiff, fez questão de repostar nos stories da sua conta pessoal no Instagram e ele ainda colocou a legenda sempre brilhando muito e marcou a Naomi Schiff. Então, assim, foi bastante legal isso. É bastante legal ver essa representatividade e é muito legal ver o quanto o Hamilton inspira e leva as pessoas adiante. E a Naomi é uma dessas mulheres que se sentem tão inspiradas. Uma dessas pessoas, na verdade, né? Não são só mulheres, são muitas pessoas que se inspiram pelo exemplo que é Lewis Hamilton. Seja como piloto, seja como representatividade, seja como ativista social. Enfim, ele é um grande exemplo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. É mais curtinho mesmo. É só uma curiosidade que eu quis trazer aqui para vocês. Eu achei bastante legal isso. A Naomi Schiff também é uma das poucas pilotas negras que a gente tem. Não só no grid da W Series, porque ela é realmente a única pilota negra da W Series. Mas, de uma maneira geral, quando a gente olha para as mulheres do esporte a motor, a gente não vê muitas representatividades. A gente pode ver a Miki Koyama na W Series também. A gente tem a Juju Noda correndo também na Fórmula 4 dinamarquesa. Mas a gente também não tem tantas dessas representatividades. Então, é legal ver aí a Naomi indo cada vez mais longe. Bom, eu quero que vocês deixem aqui embaixo o que vocês acharam desse discurso, dessa justificativa da Naomi. Eu quero que vocês também compartilhem com seus amigos. Não esqueçam de deixar aqui um joinha para ajudar o vídeo, para levar o vídeo mais longe. E se vocês quiserem conteúdo exclusivo das mulheres no esporte a motor, já sabe, né? É só entrar no meu perfil, clicar no botão de seja membro e escolher uma das duas mensalidades que melhor se encaixa para você. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!